Oi pessoal, eu e a Tia Rê estamos aqui por um motivo muito especial, agradecer a todos que fizeram, que fazem e que sempre farão parte da história do nosso projeto. Estamos celebrando os 10 anos de vôlei escola mãozinha, muita, muita gratidão a Deus e a todos vocês que fazem parte dessa nossa família. Parabéns pra todos nós. Parabéns, gratidão por tudo, abraços. Beijo galera, vamos comemorar, que o momento é de festa. Fiquem com Deus, tchau. Olá pessoal, eu sou o Kid, ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, primeiro líbero do Brasil. Passei aqui pra dar os parabéns pra Associação Desportiva Vôleibol Mãozinha, pelos seus 10 anos de existência. Meus parabéns e que vocês possam cada vez mais expandir o vôleibol pra toda a população. Abraço pessoal e fiquem com Deus, sempre se prevenindo, usando máscara, álcool gel e distanciamento, tá bom? Tchau, tchau, um abraço. Fala galera, aqui é o Gustavo Eze, gostaria de deixar um grande abraço à Associação Desportiva de Vôleibol Mãozinha, estará completando 10 anos agora em maio. Projeto aí pras criançadas, praticar muito esporte, muito vôleibol. Então um abraço a todos aí, muito sucesso. Cuidem-se, valeu! Vôleibol Mãozinha Olá meus amigos, sou Antônio Rizola, fui técnico de seleções brasileiras por mais de 20 anos em seleções de base. Hoje sou técnico da seleção colombiana. Tô aqui pra dar os parabéns pro projeto Mãozinha de Vôleibol, um projeto voltado à educação e sempre visando também a qualidade técnica. Um grande abraço pra vocês. Mãozinha de Vôleibol Mãozinha, Olá, eu sou o Cacá Bizocchi, eu estou aqui hoje para dar os parabéns pelos 10 anos da ADVM3, a famosa escola de vôlei do Mãozinha. Um grande abraço, professor Luiz, o Mãozinha, que há 10 anos comanda esse projeto espetacular. Luiz, que acredita que o vôleibol é uma ferramenta de educação, de inclusão, de formação do indivíduo e faz isso com muita qualidade, com muita excelência, vontade, dedicação. Luiz, grande abraço, que teu projeto ainda dure muitos outros 10 anos. Valeu, abraço! Olá, pessoal! Aqui é o Thalma Oliveira, campeão olímpico com vôleibol em Barcelona, 1992. E eu estou aqui hoje para fazer uma grande homenagem aos 10 anos da Associação Desportiva Vôleibol Mãozinha. Esse grande amigo que o vôleibol me deu e que certamente ele traz esse projeto para impactar tantas outras pessoas, para impactar pessoas transformando vida, transformando estilo de vida, transformando comportamentos. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe todo o projeto, as pessoas envolvidas com o projeto, para que possa cada vez mais crescer, para que possa cada vez mais ajudar a trazer novas pessoas, para transformarem a vida também. Deus abençoe! Um grande beijo! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.